Fala, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, beleza? Tudo bem? Estou de volta, enfim, aqui ao canal Portal da Filosofia. Espero que vocês tenham aproveitado até agora os vídeos que eu tenho gravado, que estão aí na minha lista de vídeos. Eu resolvi voltar por alguns motivos e não estava presente anteriormente também por alguns motivos. E agora eu quero tornar isso aqui, de novo, um pouco mais recorrente. Não só para vocês, porque isso aí é uma coisa também que me movimenta sobre certos aspectos. Para mim vai ser importante esse movimento aí de eu voltar a produzir, a gravar, a estar presente no YouTube, no Spotify. Eu quero tornar isso cada vez mais possível, não só para vocês, mas para mim. Eu quero voltar a me comunicar. E tudo que vocês puderem mandar de sugestão é sempre bem-vindo, tá? E a ideia desse vídeo é falar um pouquinho sobre a filosofia estética do Platão, sobre a estética platônica. Eu vou delimitar algumas coisas aqui que são importantes para você lembrar aí do Platão quando você for fazer sua prova, seu vestibular ou que você quiser estudar o Platão. Além disso, a ideia é tornar isso possível no YouTube e no Spotify, ou seja, gravar um conteúdo duplo aí para os dois canais. Então, a ideia do áudio e do vídeo é muito presente, muito importante para mim. Outra coisa que é legal é que aqui no YouTube a ideia é tornar possível o Platão e depois a resolução do Platão num outro momento. Então, se você tiver algum autor que você queira que eu resolva algumas questões desse autor, ou resolva uma questão específica, manda para mim que daí, na medida do possível, a gente vai resolvendo e sanando as dúvidas de vocês. Lembrando que resolução de exercício talvez é tão importante ou mais importante do que os conteúdos de fato, tá? Bom, vamos lá. Para lembrar do Platão e para pensar a estética do Platão, primeiro eu preciso situar vocês, tá? Para falar dessa parte específica que é a estética platônica, eu vou trabalhar com, sobretudo, uma obra que é essa aqui, ó, que é a República do Platão, tá? Eu tenho essa versão, tenho algumas outras versões também que são legais, mas essa versão aqui é a versão que eu sempre uso para os meus estudos. O Platão, ele fala da obra de arte, ele fala da arte, ele fala da estética. Lembrando que o termo estética não existia na época do Platão, mas ele fala desses temas gerais no livro 2, no livro 3 e no livro 10 da República, que é dividido em livros que são capítulos, tá? Então, só para você situar, a maior referência que a gente tem para a estética platônica é no livro 10 da República. A República é meio que um coração da filosofia platônica, porque, basicamente, todos os grandes temas que estão circulando na filosofia platônica, eles estão escritos em outros livros também, mas, sobretudo, na República Platônica. É meio que, então, um coração aí, um epicentro de tudo aquilo que vai, depois, ajudar a gente a entender também o Platão. Então, para você, por exemplo, que quer ter um conhecimento básico da filosofia platônica, sem dúvida nenhuma, a República é o início dessa leitura aí, fechou? Bom, no livro 10, o Platão faz algumas considerações sobre a poesia, o poeta, na figura, sobretudo, do Homero. E lá, é muito, para mim, e eu acho que até para aqueles que são os meus alunos do ensino médio, é muito básico que, para o Platão, a poesia, a arte, ela é mimesis. E aí, eu vou fazer um parênteses rapidamente, porque eu não estou considerando aquilo que o Platão faz de relação entre o belo e a forma, que está presente no Ípias Maior, que é um outro livro. Então, assim, agora eu não vou tratar da questão da beleza, mas eu vou tratar da questão da arte como mimesis, que está no livro 10. Depois, num outro vídeo, eu falo sobre a questão do belo e a questão do Ípias, que é um outro texto em que o Sócrates dialoga com o Ípias e tudo mais, e eles estão discutindo ali sobre o belo e sobre a essência do belo, beleza? Bom, dito isso, no livro 10 da República, o Platão faz considerações sobre a poesia, sobre o poeta, na Grécia Antiga, e diz que a arte, ela é mimesis. Então, o Platão, ele considera que a arte é, a poesia, sobretudo, é uma arte mimética. O que é mimética? É a imitação da realidade. E, basicamente, o Platão, sendo um autor que trabalha com aqueles níveis de conhecimento que se dão, basicamente, entre o plano inteligível e o plano sensível, o Platão, ele faz uma... ele subjulga a arte à epistemologia. Como assim, Guto? Para o Platão, existe hierarquia da coisa. E a arte, sendo ela mimética, ela tem um valor epistemológico. Ela tem um valor de conhecimento. Então, o conhecimento inteligível é o conhecimento do real. O conhecimento sensível é a cópia do mundo inteligível. Basicamente isso. Então, dá para a gente jogar no esquema da arte, tanto a alegoria da caverna, como a teoria das ideias. Por exemplo, para entender que, para o Platão, a arte, como mimesis, ela é tão somente uma cópia das coisas que já são cópias, que estão presentes no mundo sensível e não inteligível. Nível de realidade. Mundo inteligível, mundo sensível. Eu, por exemplo, Guto, aqui, que vocês estão vendo agora, o óculos, meu cabelo, o relógio, tudo que vocês estão vendo, o microfone, todo esse ambiente aqui, ele é um ambiente do mundo sensível. E se você, na sua casa, agora, pegar e fizer um desenho disso aqui, uma representação disso, você não vai estar representando, segundo o Platão, o mundo inteligível. Então, somente o mundo sensível. Se você está copiando o mundo sensível, você não está copiando aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro. Você está fazendo uma cópia da cópia. Ou seja, você está distanciando o cara que vai ver aquilo lá da verdade. Você está num terceiro grau da verdade. Primeiro grau inteligível, segundo sensível, terceiro grau a cópia da cópia. A ponto do Platão promover, propor, no livro X da República, a expulsão dos poetas, dizendo que esses não são educadores, que, na verdade, ao invés deles ajudarem nesse processo, eles estão atrapalhando esse processo. Então, é interessante você saber que o Platão tem uma visão, enquanto a arte, enquanto Mimesis, ele tem uma visão negativa da arte. É muito interessante, daqui a pouco, a gente conseguir comparar essa visão de arte, enquanto Mimesis, e negativamente no Platão, compará-lo com Aristóteles, que foi discípulo dele. Mas vamos deixar isso aí para outro momento. Então, olha que legal, o Platão tem uma visão de arte que é subjugada pela epistemologia, então a arte depende da epistemologia, e ela sendo dependente da epistemologia, ela precisa ser entendida como Mimesis, e ela é cópia, então, cópia da cópia. Tem um parêntese aí que, de vez em quando, aparece em manuais, em vestibulares, e aparece mais como uma nota de rodapé aí, mas eu acho que é uma coisa interessante de se pensar. O Platão, por influência da filosofia pitagórica, que via na música, na harmonia musical e na harmonia numérica, fatores muito importantes aí para o desenvolvimento da filosofia, o Platão não acha que a música é uma arte, uma forma de manifestação artística. O Platão considera a música como uma espécie de uma ciência, que ele chama de ciência propedeutica. O que é propedeutico, Guto? Propedeutico é algo que é primeiro, que é primário, que é preparatório. Então, já aconteceu muito das pessoas virem conversar comigo, os alunos, tudo mais, e, ah, professor, então o Platão, ele acha que a arte Mimesis é uma droga, então expulsa o poeta e está tudo certo com a cidade ideal platônica. Lembrando que a arte para o Platão também passa por uma ideia de um projeto político. O Platão tinha um projeto político da república, da cidade ideal, ponto pacífico. Mas a música, para nós, sendo uma arte, a gente tende a dizer assim, então o Platão também vai descartar a música. E não é verdade isso. O Platão é um autor que não descarta a música porque ele não considera a música como uma arte mimética, ele considera a música como uma ciência preparatória ou uma ciência propedeutica. O Platão imagina que a música é alguma coisa que equilibra e anima o espírito para a realização de determinadas atividades. Vamos dar um exemplo. O guerreiro, por exemplo, ele escuta uma música, ele toca uma música, ele tem contato com uma música, e essa música serve como algo que vai preparar o cara, o guerreiro, para realizar determinadas atividades. Por exemplo, ir para a guerra. Por exemplo, bolar uma estratégia, realizar uma atividade. Então, por exemplo, a música serve disso para nós também. Porque pensa no seguinte, você vai a uma academia, você vai correr em um parque, você vai basicamente escutar uma música para quê? Para aquilo animar o seu espírito de tal modo que você vai dizer assim, eu consegui realizar aquilo lá de uma maneira mais animada. Eu animei o meu espírito para a realização daquela determinada atividade, e é isso que o Platão entende como a música também. Então, básico, Platão, a arte para ele é mimesis, se caracteriza essencialmente como mimesis. A gente não está falando de belo, a gente não está falando de essência do belo, a gente não está falando de essência da arte, nós vamos deixar isso para um outro momento, mas a arte para ele sendo mimesis é uma coisa extremamente negativa, porque naquele projeto político platônico a arte faz o quê? Ela atrapalha, ela distancia da verdade. A ideia do Platão é submeter tudo àquela estrutura do filósofo, do ideal do rei filósofo, do ideal da cidade ideal da Calípolis, e a arte não tem vez nesse projeto platônico. A música tem vez? Tem por uma influência pitagórica da harmonia dos números, da harmonia da música que prepara, assim como outras ciências, como aritmética, por exemplo, que é um papo para outra hora. Espero que vocês tenham gostado. Segura aí que vem mais vídeos, alguns que eu vou colocar numa playlist, que são preparatórios para a Federal do Paraná 2023, que trabalham com Maquiavel, Tiamila Ribeiro, Espinosa, e mais alguns outros autores agora que eu não consigo lembrar, mas eles estão aí. Eu estou preparando o material para vocês, para a gente ver esses autores aí. Fechou? Beijo, até mais!